Música A Mauri, estamos hoje no Botel Granheit em São Paulo para o segundo Fórum Nacional de Nutrição promovido pelo LIT e comandado pelo nosso querido João Dória Jr. João, parabéns por esse evento. Os debates foram excelentes. Eu queria que você comentasse da importância desse tema para o dia de hoje. Carol, muito obrigado. A Mauri, um grande abraço para você. Esse é o segundo Fórum Nacional de Nutrição que o LIT realiza, juntamente com o LIT Saúde, comandado pelo Dr. Cláudio Lothenberg e com a Ana Maria Lothenberg, que é nutricionista e uma grande especialista nesse segmento. O grande objetivo desse encontro é compatibilizar as recomendações, as observações, a ciência da medicina nutricional com a produção industrializada, ou seja, permitir que as grandes indústrias e as médias indústrias também possam absorver essas informações e melhorar a qualidade do produto industrializado em benefício da população. E também, ao lado disso, técnicas, formulações e plataformas que permitam as pessoas conhecer como podem ter uma alimentação mais saudável e como isso pode ajudar você a viver mais e melhor. Governador Geraldo Alckmin, parabéns pela sua participação nesse LIT e pela sua contribuição. Felizmente, nós temos dados da OMS de que o índice de mortalidade infantil caiu 73% no Brasil, mas ainda existem mortes e a maior causa delas é a desnutrição. O que o senhor, como profissional da saúde e governador do Estado, acha disso e o que o governo tem feito para erradicar essa situação? A mortalidade infantil está caindo e hoje uma das grandes causas de mortalidade infantil Antigamente era doença infecciosa, gastroenterocolite, diarreia, tétano umbilical. Hoje é prematuridade. A criança nasceu um pouquinho antes da hora. Então, por isso, o acompanhamento gestacional é importantíssimo. Doutor Antônio Sproiser, presente aqui no segundo fórum LID sobre nutrição. Bom, esse é um tema que você sabe abordar muito bem. O senhor está no Hoje em Dia, toda segunda-feira, não é isso? Toda segunda-feira, no Hoje em Dia, dando dicas de qualidade de vida e saúde. Acho que o assunto é muito vasto, né, nutrição. Primeiro, eu queria o seu parecer sobre a questão dos transgênicos e dos orgânicos no Brasil. Como é que está a situação disso? Bem, o alimento orgânico, ele é muito saudável. O problema do alimento orgânico, ele tem que ser muito bem elaborado. Então, tem que ter uma pessoa para cuidar da terra, da hidratação, tomar muito cuidado com os alimentos que você vai colocar na boca, principalmente, lavar, ter higiene. Então, é caro. E seria ideal todos nós comermos naturalmente bem. Já o alimento transgênico, existe uma lei no Brasil, e essa lei ainda está passando pelo Congresso. E o alimento transgênico, tem pessoas que não podem se alimentar com transgênico por problema alérgico. E o ideal para todos nós é, quando olharmos o invólucro de qualquer alimento, saber o que tem lá dentro. Quanto de carboidrato, quanto de caloria, e se é ou não transgênico. A Mauri tem o prazer agora de falar com o Dr. Claudio Lothenberg, que é presidente do Hospital Albert Einstein e também presidente do Lide Saúde. Parabéns pelo seu discurso aqui nesse fórum, que trata sobre nutrição. O assunto é vasto, mas eu queria que você comentasse qual é a pauta mais importante a ser tratada em cima desse assunto. Veja, eu acho que nós todos, e aí eu incluo a sociedade como um todo, até profissionais de saúde, nós vivemos diante de um mito que envolve a alta tecnologia, a sofisticação, que isso pode trazer em relação aos processos. E na realidade, isso é muito pouco dentro do quesito da saúde. Nós somos muitas vezes premiados, remunerados e percebidos por aquilo que nós fazemos quando as pessoas estão doentes. E no fundo, o que a gente deveria estar pregando dentro da relação do contexto social é que as pessoas não ficassem doentes. E nessa prerrogativa, certamente o primeiro elemento é justamente a questão da nutrição. O Lide Saúde, ele nasceu com esse propósito, para valorizar debates e assuntos que correm em paralelo com as questões tecnológicas e que não recebem por parte da sociedade possivelmente o valor que eles, de fato, acabam pregando no dia a dia e na vida dos cidadãos. A Milcarida Levo Neto, diretor nacional de vendas da RedeTV. Bom, a RedeTV sempre apoiando os eventos do Lide, né? É mídia partner desse evento. E o tema é um tema bem importante. O que você está achando do evento? Eu acho muito importante, primeiro, debater o tema. Depois, discutir alguns dos problemas da sociedade, né? A gente vê, em alguns países, como os Estados Unidos, que um grande problema social é a obesidade mórbida, né? Acarreta em algumas doenças, como o câncer, como o ataque cardíaco, entupimento das veias e tudo mais. Então, eu acho que esses temas são muito importantes para a sociedade e a RedeTV, mais uma vez, apoia a iniciativa do João Doria e do Lide, que eu acho que é bem bacana. A questão nutrição está ligada totalmente com saúde. A verdade é que as pessoas no Brasil costumam ter uma preocupação com a saúde depois dos 40, muitos depois dos 50. E eu ouvia hoje uma entrevista na rádio e é justamente o contrário. Você tem que começar a ter a preocupação com a saúde já na infância. E a boa alimentação não é aquela que eu só como uma coisa ou a outra, né? A gente ouviu muito isso aqui. Você tem que comer de tudo um pouco. Mas existem ingredientes importantíssimos na nossa vida e eu vou começar a praticar. Aliás, eu cheguei logo de manhã praticando. A Mauri, você tem que ver, café da manhã. Olha, totalmente saudável e maravilhoso, maravilhoso. Você ia adorar, você que é um bom gourmet, Mauri. Mauri, falo agora com o seu amigo, o doutor Alexandre Senra, cirurgião plástico. Você participou dos fóruns aqui, muito tem se falado sobre a nutrição e a importância para a prevenção de várias doenças. Na sua área, por exemplo. O pós-operatório é muito relevante e importante. Como é que fica a questão da alimentação na sua área? Carol, a alimentação faz parte de tudo na vida em relação à questão da saúde. E no pós-operatório da cirurgia plástica, a gente precisa ter uma alimentação saudável como em tudo. E a manutenção do resultado obtido com o procedimento cirúrgico, ele é feito muito basicamente em cima de uma complementação, de um rigor, de um critério alimentar no pós-operatório. Maravilha, um ótimo evento para você e parabéns pelo trabalho. Um abraço, Mauri.